Muito bom dia, amigos queridos, está no ar o nosso Fórum Mídia. Sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Tudo bom, bom dia, Rebeca, bom dia a todos que estão assistindo. Bom dia, bom dia a todas e todos. Bom dia, Ivan, olha, dei uma olhada no tema de vocês, interessantíssimos, pauta internacional também, para a gente continuar um pouco do que Yuri vinha falando lá no nosso Fórum Café, no finalzinho do nosso giro. A gente pode começar com você, Antônio Mello? Pode ser. É que você falou em pauta internacional, apesar de que a minha tem também internacional, pensei que você fosse mais no Ivan, porque o Ivan está trazendo o Lula lá na... Na ONU. Vamos deixar o Ivan para o final, para a gente deixar o gancho também para a entrevista de Mauro com o Genuíno, que acontece daqui a pouquinho. Tá bom. Então, a minha apresentação vai nas duas armas que a mídia usa para manipular as pessoas. Uma é como dizia o Roberto Marinho, muitas vezes mais importante do que o que a Globo publica é o que a Globo não publica. Então, nós vamos aqui, a primeira coisa que vou mostrar é uma notícia que você não está vendo na mídia. Os Estados Unidos e o seu braço mercenário, que é liderado pelo senhor Eric Prince, estão planejando um golpe de Estado violento na Venezuela. tentaram por meio eleitoral, não conseguiram, e agora estão montando uma guerrilha para derrubar o Maduro. Eu publiquei essa notícia ontem na fórum, líder mercenário dos Estados Unidos perde 100 milhões de dólares a Trump e Kamala Harris pela cabeça de Maduro. Vamos para o segundo slide? Esse aqui é o Eric Prince. Ele é apresentado na internet como um empresário, mas as empresas dele, na verdade é uma mesma empresa que vai mudando de nome, era Blackwater, que hoje se chama Academy, e o que ela faz? Ela cede homens e armas e etc. para guerras, é um exército privado, ou seja, mercenários. E ele, evidentemente, então, é um líder mercenário. O outro slide. Aqui é um livro que ganhou o prêmio lá nos Estados Unidos, o livro é de 2007, contando o que é a Blackwater, a empresa do Eric Prince. Ela, por exemplo, em setembro de 2007, tiros de metralhador irromperam na Praça Nizur de Bagdá, deixando 17 civis iraquianos mortos, entre eles mulheres e crianças. O tiroteio rotulado como Domingo Sangrento de Bagdá não foi obra de insurgentes iraquianos nem de soldados do Zewar. Os atiradores eram forças privadas trabalhando para a secreta empresa mercenária Blackwater. O próximo. Aqui é o que eu já mostrei outras vezes. O próprio governo dos Estados Unidos, ainda no governo Donald Trump, em março de 2020, colocou a prêmio à cabeça do Nicolás Maduro por 15 milhões de dólares. Ele é acusado de corrupto e narcotraficante. Agora, é uma pergunta que se faz. O governo de um país bota a prêmio ao presidente de um outro país. Como é que eles esperam que uma pessoa venha a receber esses 15 milhões de dólares? Como é que a pessoa vai levar ao Maduro? Vai chegar lá, vai pedir ao Maduro? Maduro, por favor, estou duro. Vamos lá, eu entrego você. Depois a gente faz uma rachadinha, tipo o Flávio Boltonaro. Eu fico com uma parte, você fica com outra. É pregando uma derrubada violenta do governo. Agora, para você ver a importância que eles dão ao Maduro, vamos para o outro slide. Olha só, o Bin Laden, que foi aquele camarada, o maior, o homem mais procurado do mundo, desde o 11 de setembro, eles botaram 25 milhões de dólares pela captura. Só 10 milhões a mais do que o Maduro. Agora, o próximo slide. Aqui, o Eric Prince está se dirigindo via o X. Foi essa semana que ele publicou isso. Se o Kamala Harris e Joe Biden realmente querem apoiar a liberdade e eleições legítimas na Venezuela, eles deveriam elevar as recompensas para 100 milhões de dólares a cada um desses criminosos já procurados. Nicolas Maduro, de Osdado Cabelo, que é o número 2 lá do governo da Venezuela, e todos os outros em seu quartel. Então, sente-se e observe a mágica acontecer. Você pode até mesmo pagar isso com dinheiro congelado do regime já em bancos dos Estados Unidos. ou seja, peguem dinheiro que vocês confiscaram da Venezuela aí nos Estados Unidos, ouro e dólares, mais de um bilhão, e com esse dinheiro você paga ainda para derrubar o Maduro. só um instantinho, antes de ir para a Beth, se eu quero... E a gente não vê nada disso na nossa mídia aqui. O Eric Prince deu uma entrevista a uma emissora colombiana dizendo que já tem o... já está com tudo preparado e que, inclusive, ele alega que também tem guerra psicológica, que existem militares do governo do Maduro que já estão procurando por ele, que estão querendo desertar e entrar do lado... do lado... E é a destituição de um presidente eleito sendo anunciado aos quatro... vendo menos no Brasil a gente só ouve falar do ditador Maduro. O ditador Maduro que ganhou uma eleição fraudada que foi tudo... E agora vamos no caso que um é o caso de eles não dão a matéria, agora o outro é a manipulação negativa. Vamos aí, o Betis... Vamos, Melo. Tem comentário aqui no chat sobre esse assunto que você trouxe, porque não é a primeira vez essa tentativa, essa intentona ou pista em relação à Venezuela, esse perfil Luanz, diz que os gringolóides já tentaram acabar com Maduro até com drone. O terror dos pimentas fala aqui pra gente, já pararam pra pensar, Ivan Longo, como é perigoso pro Brasil ter uma base americana na Venezuela a longo prazo pode nos trazer grandes problemas. A Cristi Andrade diz terrorismo colonialista, não é? Fora a invasão da Silver Corp e a Operação Gideão, Ivan. E o pior, nesse comentário, o perigo de uma base americana pro Brasil próximo à Venezuela, é mais do que isso, né? O Brasil ficar em cima deste muro e não reconhecer a eleição do Maduro, se a coisa estoura por lá, certamente vai respingar no Brasil e a Venezuela tá aqui na nossa fronteira, né? O Brasil pode se ver envolvido num conflito militar ali na fronteira, né? Diante dessa posição. Seria muito importante o Brasil reconhecer o governo Maduro, porque o Brasil tem peso na geopolítica latino-americana e dessa maneira colocar a bola no chão, sabe? E aumentar o custo, não o custo em dinheiro, mas o custo político de uma tentativa de golpe. Porque o Brasil ficando assim fortalece o golpe. O Brasil tem que entrar firme nisso, não é possível que fiquem anunciando um golpe de Estado pedindo a cabeça do presidente Maduro e aqui ninguém toca no assunto, só tocam no assunto para criticar as eleições e chamar o Maduro de ditador. Exatamente. Vamos à notícia aqui do outro lado, que é com as Betes. Olha a Folha de São Paulo hoje, olha aqui. Base de Lula aprovou o projeto de Betes que agora questiona. É como abrir as portas do inferno. Editadinho, estão querendo jogar no colo do Lula a responsabilidade pelas Betes. Não é que o governo esteja isento de culpa, mas não é culpa da base de Lula que as Betes estejam aí. E nem é culpa do presidente Lula que as Betes estejam aí. Vamos para o outro slide. Isso aqui dentro da própria matéria da Folha vem essa informação a seguir, olha. após lei que liberou as Betes no Brasil, aprovada no governo Michel Temer. Não é, Lula? E o governo do Bolsonaro deveria ter regulamentado o mercado, mas não fez. O Bolsonaro não fez nada. A única coisa que ele fez foi desgraçar o Brasil trabalhar. Ele não queria. Era cuidar de joia, era cuidar de cloroquina, dar as declarações dele e deixar o Guedes e o Ricardo Salles passarem a boiada. O governo Lula editou uma medida providória sobre o tema e, a partir daí, o projeto de lei passou a ser discutido no Congresso. Na Câmara foi a inclusão dos jogos online, onde entram cassinos e outros jogos de azar, o que não constava no texto original do governo. na última sessão do ano a Casa aprovou por 292 votos favoráveis e 114 contrários. Já imaginou se o Lula tivesse 292 votos? Se essa fosse a base do Lula? Se ele ia estar aí nessa batalha com o Arthur Lira? Isso aí é base do Lula? 292 votos? Sabe? É muita... Se fosse o Lira não era presidente... Se fosse o Lira não era presidente da Câmara, o Mello. O Lira não elegeria sucessor, né? Sabe? É muita cara de pau. Então é isso que eu quero mostrar. Um jeito de um é ocultando a notícia. A gente não sabe. E o outro é querendo jogar todo esse problema das bets no colo do Lula. Aí as pessoas depois falam assim, puxa, mas a percepção do governo Lula é... Não é possível. O governo não está tão ruim assim para estar só com 30%. Mesma coisa, quase avaliação positiva e negativa do Lula, o trabalho da mídia todo dia, todo dia. Você vê o Sebastião Melo está liderando pesquisa em Porto Alegre. O governo dele não fez nada. Nem o dele, nem o do governador não fez nada. O governador ainda queria tirar até os diques de contenção lá. E, no entanto, ele está liderando. Por quê? Porque a mídia esconde. A mídia esconde. Ainda tem muito poder. As pessoas acham que não, mas é aquilo todo dia. A pessoa vê o Jornal Nacional, a pessoa vê o jornal, a pessoa lê. É diariamente. Existe a mídia independente, mas junto dos portais, UOL, G1, eles têm milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de leitores e as manchetes são sempre assim, negativas, negativas, negativas. Então, isso daí vai na cabeça da pessoa. A pessoa fica assim, não, fica só a crítica ao governo. Fica só o lado crítico. É evidente que o governo Lula em relação às Betes não foi previdente agora que está correndo atrás de apagar um incêndio. mas não foi o governo Lula que fez nem a lei que criou as Betes nem foi a base do Lula que aprovou. Foi o Congresso que aprovou. Exatamente. E aí você vê como essas manchetes são manipuladas, não é, Ivan? Muitas pessoas acessam notícias, se informam somente pelas redes sociais e é justamente lá que os jornais postam as manchetes em um trechinho só do texto. É para a pessoa ler a matéria completa ela precisa clicar no link e ser direcionada para o site. E aí você não lê. No caso da Folha tem que ter assinatura, né? Assinatura, exatamente. Aí a pessoa lê essa manchete e não vê que depois a própria Folha se contradiz, né? Porque ela diz, ela nomeia quem são os verdadeiros culpados. Michel Temer, Bolsonaro, a bancada que não é suficiente. Então realmente mostra como que essa mídia manipula e se a gente não tomar cuidado como o Melo diz aqui desde sempre a gente acaba caindo aí no ponto do vigário. Terrível. Vamos ler com mais criticidade. É isso aí. E, Valão, agora sim vamos falar sobre Lula na ONU. Você trouxe aqui também sua análise sobre isso. Então vamos lá. Antes de começar, só, já que somos um quadro de mídia, não posso deixar de manifestar meus pêsames aqui pela morte da Natália Urbana, nossa companheira da mídia alternativa, grande jornalista, correspondente internacional, que estava na Escócia, ela já participou de vários programas aqui na TV Fórum, tinha um programa fixo na TV 247, então deixo aqui minha solidariedade para todos os amigos, os familiares, é uma grande perda para a mídia alternativa e de uma jornalista que justamente fazia esse contraponto à mídia liberal, à mídia hegemônica, que distorce, que atua com uma fé, ela tinha uma atuação muito importante no sentido de trazer os fatos importantes à verdade, principalmente sobre os povos do sul global, ela era muito engajada na luta antiimperialista, nas causas populares, então manifesto aí meus pêsames e presto minha solidariedade aos familiares e aos amigos. Exatamente. Bem, vamos lá. Aí, obrigado também pelas manifestações, nossos sentimentos aqui, pela perda da Natália, é irreparável a perda. Pois é. Bom, vamos lá, trouxe aqui um tema que também trata de má fé da mídia tradicional, se puder colocar já o slide na tela, Rebeca, obrigado. Um artigo do William Wack, ele, de novo, o William Wack, que a gente já foi base aqui para comentários nossos, críticas nossas, o William Wack, aquele que foi demitido da Globo depois de uma fala racista, nojenta, depois ele acabou indo para a CNN, e aí ele escreve um artigo no jornal Estadão sobre a participação do presidente Lula na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, e vocês veem aí na manchete, William Wack, dois pontos, Sob Lula, Brasil perdeu projeção internacional. Para mim, é inacreditável um título desses, porque quando que o Brasil teve projeção internacional para o William Wack, então foi no governo Bolsonaro, projeção internacional por ser um dos maiores negacionistas do mundo, projeção internacional por ser um dos presidentes, um dos chefes de Estado responsável por o maior número de mortes numa pandemia no mundo, por ser um negacionista climático, por ser motivo de piada em conferências internacionais, o Bolsonaro foi motivo de piada, não sei se vocês se lembram, numa COP, que o Bolsonaro chegou para o secretário de Estado norte-americano falando para explorar a Amazônia juntos, e todos deram risada da cara do Bolsonaro, o cara que parava na frente da bandeira dos Estados Unidos e batia a continência, essa era a projeção que o Bolsonaro colocava o Brasil no cenário internacional, e a William Wack disse que sobre Lula, o Brasil perdeu projeção internacional, horas, então o Brasil tinha projeção internacional no governo Bolsonaro, no governo FHC, em que momento, porque se tem um momento em que o Brasil teve projeção internacional positiva, foram justamente nos governos Lula, depois de uma, e agora de novo, vamos lembrar que no ano passado, na Assembleia Geral da ONU do ano passado, o discurso do presidente Lula foi interrompido sete vezes por aplausos, só isso, apenas, mas para o William Wack, o Brasil perdeu projeção internacional, nesse artigo, ele se baseia ali nas declarações do presidente Lula sobre a guerra na Ucrânia, sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, e diz lá que o Brasil encampou uma política externa de irrelevância, meio que sugerindo que ninguém liga pro que o presidente Lula fala, dizendo que o presidente Lula não comentou o caso da Venezuela, e que por isso o Brasil perde grandeza na sua projeção internacional, ele diz que o Lula prega uma luta de classes entre o Norte e o Sul Global, esvaziando totalmente o sentido do termo geopolítico Sul Global, que é muito mais do que falar sobre países pobres versus países ricos, e o Lula já falou muito bem sobre isso, e ele vem sendo endossado, por boa parte dos chefes de Estado, do mundo inteiro. Mas, nesse artigo, o William Wack, ele coloca o Lula como um ator irrelevante no cenário internacional, diante dessas críticas que ele faz ao presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, por insistir na saída militar para a guerra, ele quer acabar a guerra com mais guerra, e ignorar os apelos do Brasil com a proposta feita junto à China de paz na Ucrânia, e o William Wack pinta o governo Lula como um ator irrelevante nesse sentido. É um artigo completamente desinformativo, desinformativo por quê? Se você puder voltar no slide, Rebeca, eu separei aqui uma matéria que o Azenha, essa aqui, que o Azenha escreveu ontem para a Fórum, falando sobre como o plano de paz do Brasil, liderado pelo Lula junto à China, atrapalham os planos de Zelensky para atacar a Rússia com um míssel decisivo. Vamos lembrar que ontem o Zelensky, ontem e no seu discurso na Assembleia Geral, o Zelensky, presidente da Ucrânia, cutucou o presidente Lula, sem citar diretamente o nome do presidente Lula, o Zelensky disse que sabemos que alguns do mundo, aí ele está se referindo ao Lula, querem falar com o Putin, aí ele questiona para se encontrar, para conversar, para falar, mas o que eles poderiam ouvir deles? Então, o presidente Zelensky ataca o presidente Lula em pronunciamento na ONU e depois o Lula devolve, o Lula fala ontem em coletiva de imprensa que o Zelensky é incapaz de solucionar o problema da guerra. Vamos voltar agora para o artigo do Leutar, que se o Lula é um ator irrelevante no cenário internacional, por que os Zelensky se preocupariam em atacá-lo na ONU? Pelo contrário, tudo que o Lula fala é observado de perto pelo mundo e mexe no tabuleiro da geopolítica global, as reações são diversas, pode ser desde positivas a negativas, mas o presidente Lula tem peso, se tem uma coisa que ele não é, é irrelevante, é tirar do Brasil a projeção internacional como colocou o William Wack que simplesmente ignora que o Brasil sofreu basicamente um apagão diplomático durante os governos Bolsonaro, virou piada, virou até o termo que o chanceler do Bolsonaro utilizava, o Enércio Araújo, o Brasil se tornou um párea internacional, é isso que o Brasil virou, mas para o William Wack nesse artigo totalmente desonesto que o que desenforma é o contrário, né, vejam aí a irrelevância internacional do presidente Lula, né, o Lula ontem, além do discurso da ONU que ele fez na Assembleia Geral e tudo mais, ele simplesmente liderou uma reunião do G20 porque ele é presidente também do G20, que é o grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo, e nessa reunião do G20 o Lula trouxe ali o seu pleito de reforma da Carta da ONU, reforma do Conselho de Segurança da ONU, reforma dos mecanismos de governança global, e a maioria dos membros do G20 que aí inclui Estados Unidos, inclui Alemanha, inclui França, inclui as maiores economias do mundo, sinalizaram apoio à proposta brasileira, né, então vejam aí que ator irrelevante o Lula é no cenário internacional, né, é uma realidade paralela essa pintada pelo Idem Leovac em seu artigo no Estadão. Aí aqui eu trouxe algumas fotografias para mostrar o tamanho da irrelevância do presidente Lula no cenário internacional. Não dá para ver direito, só dá para ver um pouco ali no telão, mas isso é o presidente Lula presidindo uma reunião das 20 maiores economias da ONU, do mundo, na ONU, em Nova Iorque, né, aí aqui tem a fotinho dele ali, ó, como presidente da mesa de reunião do G20, ao lado do secretário-geral da ONU, António Guterres, né, presidente da África do Sul, e chefes de Estado do mundo inteiro, né. Aqui é o presidente Lula, o ator internacional irrelevante, segundo o artigo do Idem Leovac, liderando uma reunião contra a extrema-direita ao lado do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanches, e chefes de Estado do mundo inteiro, mais uma vez, aí, na ONU, em Nova Iorque. Aqui é o presidente Lula, com o secretário-geral da ONU, António Guterres, este presidente que fez o Brasil perder projeção internacional, segundo o artigo do William Wack. Aqui é o presidente Lula, com o primeiro-ministro britânico, Kerry Stummer, né, que se elegeu agora com votação recorde do Partido Trabalhista no Reino Unido, né, absolutamente irrelevante. Só para trazer mais um fato aqui, totalmente irrelevante, o presidente Lula, com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanches, só mais um pouco aqui, o presidente Lula com o presidente francês Emmanuel Macron, mas o Emmanuel Macron estava ali só por uma mera burocracia, porque o presidente Lula para o William Wack é totalmente irrelevante. E para finalizar, o presidente Lula com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, no encerramento da Assembleia Geral da ONU. Sabe quantos presidentes e chefes de Estado do mundo apertam a mão do Joe Biden num minuto, apertam a mão do chanceler alemão no outro, e na mesma sala tiram uma foto dessas com o presidente da Autoridade Palestina em meio ao massacre promovido por Israel? Só o Lula, basicamente. Este é o tamanho da irrelevância do presidente brasileiro, Rebeca e Antônio Mello. cirúrgico, Ivan Longo. Muito boas suas considerações. Mello, fechado o seu microfone. Ivan, você simplesmente reduziu o William Wack ao... Pode... Bom, vamos mostrar aqui, eu subi rapidinho enquanto estava falando, porque para o Brasil, para a mídia brasileira aqui, o grande brasileiro, o nosso presidente, o heróico deles, é esta pessoa aqui. Vamos mostrar, olha ele aqui, olha ele ali, cachorrinho do Bill Clinton. Cachorrinho do Bill Clinton. Olha só! Essa é a imagem do nosso Brasil. Olha lá! O Lula é irrelevante. Exatamente. Essa é a relevância que o Inamvac talvez exige que o Brasil retorne, a relevância de um serviçal do presidente norte-americano. Exatamente. Muito bom, meninos. Temas, mais uma vez, muito importantes, relevantes, assim como o nosso presidente Lula, como o grande chefe, como o grande estadista que ele é, mais uma vez, representando o Brasil, como Ivan Longo trouxe aqui para a gente. Bom, esse foi o Fórum Mídias de hoje, não é? Muito obrigado, Melo, obrigado, Ivan. Obrigado, Rebeca. Um abraço, Rebeca. Até amanhã, pessoal. E ele de volta. Amanhã estamos juntos de novo com Luiz Carlos Azenha, que hoje não veio, e com o Julinho também. Amanhã está de volta para avisar o Melo que está na hora de entrar na sala que vai começar o Fórum Mídias. Não é não? Você sabe como é que foi essa coisa do Melo, né, Ivan? Ele está lá ouvindo, está lá trabalhando, ele está lá ouvindo. Na hora que ele ouve, ele fala, está na hora de ir para a sala. Quando não vem o Julinho, é de horário, Melo. Obrigado, gente. Foi ótimo. Até amanhã. Valeu, gente. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.